Salve galera, hoje eu vou tá ensinando pra vocês o bug aqui do tigrezinho, fechou mano? Pra ele tá fornecendo muito money para vocês Bom galera, esse bug aqui mano, não é pra abrir carta, esse bug é pra simplesmente você tá ganhando mais aí Ou pode ser na botija, beleza? Então bora lá rapaziada Primeiro você vai colocar na menor bet e girar 10 rodadas, beleza? Tudo no turbo Ó, bora lá 10 rodadas na menor bet Aí a gente só espera, fechou? 80 centavos, wield Ó, ameaçou de cartinha, mas não abriu E depois disso rapaziada, você vai tá aumentando a bet, beleza? Você vai fazer isso mais ou menos umas 3 vezes Ó, aqui 8, 7, 6 E mano, já abriu a cartinha, liberou a laranja aí Mas não vai tá, não vai dar tanto dinheiro Porque o, a laranja dá muito pouco né rapaziada? Mas é isso aí né mano, o que tiver pra dar pra gente, já tá bom né Ó, 2 trintão aí, coisa boa rapaziada E mano, já tamo ganhando né? Porque isso aqui o bug já tá funcionando aqui Então bora continuar lá né rapaziada Ó, 4, 3, 2, 1 E foi rapaziada E nisso aqui a gente vai tá aumentando a bet 1,50 agora Fechou? Mais 10 giros Não liberou a cartinha 1,50 ali Não liberou a cartinha Coisa boa Ó, e vocês podem ver que quase todas você ganha né mano? Então o negócio tá funcionando muito bem Então só você ir fazendo Ó, agora você aumenta pra 2,50 Beleza rapaziada Boa, boa Ó, 25 agora? Não, 12 reais galera 1,50 2,50 Nada, nada E nada Agora você volta pros 50 centavos rapaziada E faz a mesma coisa, beleza mano? Até você tiver um lucro que você acha aceitável aí Um lucro legal que você acha bom pra você né mano? Vou tá fazendo isso aqui Até eu ter um lucro de pelo menos 50 reais né rapaziada? Então bora continuar aqui Ó, se pegar a chabutiche agora mano Nós ganharíamos um dinheiro aí hein? Nós ganharíamos um dinheiro aí hein mano? Dava pra ganhar bastante rapaziada Mas beleza Tamo na bet de 1 real já Que da outra vez liberou a cartinha Ó, vamos continuar aqui Liberou de novo? Não moleque Eu já sei quando libera Eu já sei quando libera Não tem nem como ele mentir pra mim 1,50 agora E 10 rodadas rapaziada Você vai até no máximo 1,50 Ou 2,50 Você que decide, beleza? Mas eu vou tá subindo aqui pra mais que 2,50 rapaziada Porque a minha banca é grande tá? A minha banca é muito alta Então eu posso tá subindo pra mais que 2,50 Ó, vamos continuar lá 4,50 4,50 3,50 2,50 1,50 Ó, ganhamos 25 já ali hein rapaziada Boa Agora eu vou tá botando 10 reais rapaziada E vou tá girando mais 10 vezes mano Ó, 5 reais e 10 vezes Tá indo bem hein mano Nós tá ganhando bastante Ó, vamos continuar lá rapaziada Beleza Agora eu vou botar galera Ó, quase que ele ia pra 15 reais Agora eu vou botar a bet de 10 reais Beleza E botar 10 rodadas Novamente mano Mano Já ganhamos aqui rapaziada Não precisa nem eu jogar mais rapaziada Que já ganhamos bastante mano Ó, mais 400 pra conta aí Que coisa boa né rapaziada Você está vendo que tá funcionando muito bem Vou tá voltando lá pra 50 centavos de novo Beleza Ó, vamos continuar E galera, esse bug eu recomendo vocês fazerem uma vez no dia só Beleza Pra o site não detectar vocês E não fazer vocês perderem mano Então ó, beleza Agora 1 real rapaziada 1 real 7, 6 5 Ó, quase que abre a botija de novo hein rapaziada Essa botija sempre paga muito Mano, ela é boa pra caramba Ó, vou continuar aqui Agora eu vou aumentar pra bet de 1 em 50 Mais 10 rodadas Ó mano Pagou botija de novo rapaziada Que bug maravilhoso Que bug maravilhoso Tá pagando muita botija rapaziada Isso é bom pra caramba Ó, mais laranja E mais botija de novo rapaziada Que que é isso mano Mais botija de novo Mano, esse bug tá pagando demais rapaziada Eu recomendo vocês aproveitar agora Beleza Enquanto tá pagando Porque depois não adianta vocês reclamar Fechou Ó, mais 12 reais aqui Ih, coisa boa Vamos pra 5 reais agora galera Ó Se pagasse botija agora de 5 reais Nós ganharia 100 mano Ó, beleza Nada, nada Nada Na verdade 25 aqui ó Foi bom né rapaziada Agora eu vou voltar lá de novo Pra 5 centavos Ele tá pagando Mas ele tá pegando saldo também rapaziada Então Tipo assim Eu acho que É pra eu parar por aqui né mano É um sinal pra eu parar por aqui Ó, 30 centavos Beleza mano Agora bota na bet de 1 real 10 rodadas grátis 10 rodadas automáticas Olha mano 60 centavos Ó, beleza mano A gente já tá no lucro de 295 Então se a gente parar por aqui Seria até bom né mano Porque aí eu só sacaria e pronto mano Acabou assim Hum, vamos continuar Beleza mano Ó Já foi mais rapaziada Agora eu vou botar de 2,50 E no final De 5 reais Fechou? Só pra gente finalizar aqui E ver quanto que a gente vai ter de lucro galera Eu fiz várias vezes Na primeira já pagou Então isso é bom pra caramba Ó Beleza mano A 2,50 pagou nada rapaziada Agora a gente tá contando com a de 5 reais né mano A de 5 reais tem que pagar alguma coisa Pra gente ó Não, não Achei que ia vir carta hein rapaziada Se viesse carta agora Seria bom pra caramba Mas não veio Então de boa Ó Mano Veio botija rapaziada Que que é isso molecote Mais 6 eu pra conta aí Já recuperamos de novo Então é isso né galera Ó Botar mais 10 rodadas Mano Eu vou parar por aqui Porque a gente já tá no lucro de 300 reais né rapaziada Então vou parar por aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma botija com 50 Mano Pegamos Pegamos mais uma botija com 50 seitavos Caraca moleque Tá pagando muito rapaziada Que bug maravilhoso mano Testem aí Sério Esse bug tá pagando demais galera Ó Vamos lá Vou colocar agora mano Uma de 2,50 E vou girar até Ó Não pagou 1,50 É não tá ruim né mano Ó Já pagou mais 12,50 agora Beleza 1,50 Se vir a botija agora nós forrem mano Nós forrem e eu paro Dessa vez eu paro Ó Vamos continuar 3 mil É galera Vou parar por aqui né mano Vou só gastar os 1,30 reais ali que tem Ó Beleza mano Mais 90 centavos Beleza galera Terminamos por aqui O saldo continua em 800 E tamo junto né rapaziada Valeu Testem esse bug Porque tá funcionando muito bem E pagando muito Valeu galera Não esquece de deixar o like nesse vídeo Tamo junto Até a próxima E fui